Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Capricórnio, você está à beira de uma mudança significativa e emocionante em sua vida. As cartas indicam que você está alcançando um ponto de domínio em suas finanças, sugerindo que oportunidades para criar riqueza geracional estão ao seu alcance. Este é um momento crucial para agir de forma decisiva, pois qualquer hesitação pode impedir a manifestação destas oportunidades. Sua vida profissional parece estar no centro dessa mudança transformadora. A presença de cartas como o 8 de ouros e o 4 de ouros enfatiza um forte foco na acumulação e gestão sábia de recursos. Se você tem objetivos específicos em mente, como uma promoção, uma compra importante ou as férias dos sonhos, o universo está alinhado para apoiá-lo na realização desses desejos. Quando se trata de amor e relacionamentos, a mensagem é igualmente poderosa. Há indícios de que você está em condições de proteger ou orientar alguém próximo a você. Este ato de gentileza e orientação não é valioso apenas para a pessoa que o recebe, mas também gera muito karma positivo para você. No nível emocional, é um bom momento para refletir sobre os relacionamentos que nutrem a sua alma e considerar abandonar aqueles que não servem mais ao seu bem-estar geral. Anjos e guias espirituais encorajam você a escolher conscientemente seus pensamentos e frequências, lembrando-lhe que ao escolher quais vídeos assistir ou quais canais sintonizar, você também deve selecionar seus pensamentos e emoções. Este ato consciente de seleção pode ajudá-lo a manifestar abundância e atrair mais positividade para a sua vida. Por fim, as cartas apontam para a necessidade de encerrar um capítulo que não lhe traz mais benefícios, o que pode estar relacionado a velhos hábitos, relacionamentos ou até mesmo crenças limitantes. É um momento de renovação e de abraçar novos começos que irão ressoar mais profundamente com os seus verdadeiros desejos e ambições. Hoje, Capricórnio, lembre-se que o universo está conspirando a seu favor. A cada passo consciente e decisivo que você dá, você se aproxima da vida que deseja e merece. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 – O Rei de Ouros O Rei de Ouros representa você fortemente, Capricórnio. Esta carta indica que você está em um momento de grande produtividade e estabilidade. Você está focado em seus projetos, em como aumentar sua economia e em criar uma base sólida para seu futuro. Este é um momento em que suas decisões e ações podem levá-lo a um estágio de abundância e prosperidade. Se você tem um negócio ou está pensando em abrir um, este é um momento favorável para você. A energia do Rei de Ouros convida você a manter o foco e a determinação em seus objetivos financeiros e profissionais. Carta 2 – Oito de Copas O Oito de Copas sugere que você está pronto para abandonar algo que não o motiva mais ou o satisfaz emocionalmente. Pode ser um relacionamento, um trabalho ou uma situação que completou seu ciclo em sua vida. Esta carta indica que é hora de deixar de lado o que não te deixa feliz para buscar novos sonhos e objetivos que te realizem. Este processo de separação é essencial para o seu crescimento pessoal e emocional. É hora de procurar aquilo que o apaixona e que realmente o inspira. Carta 3 – Quatro de Espadas O quatro de espadas lembra a importância do descanso e da recuperação. Você tem trabalhado muito e pode estar se sentindo exausto. Esta carta aconselha você a reservar um tempo para si, para descansar e recarregar as energias. Encontrar momentos de paz e tranquilidade o ajudará a enfrentar os desafios futuros com a mente clara e o espírito renovado. Não subestime a importância de cuidar de si neste momento. Carta 4 – Oito de Paus O Oito de Paus indica que notícias inesperadas surgirão em sua vida, trazendo consigo mudanças rápidas e significativas. Esta carta marca o início de um período de grande dinamismo e movimento. Se você estava esperando por uma resposta, uma ligação ou uma mensagem importante, este é o momento em que tudo avança e começa a se mover rapidamente. Esse movimento trará consigo novas oportunidades e ajustes que reorganizarão sua rotina e sua vida de forma positiva. Cartão 5 – A Estrela A estrela é uma carta de esperança, inspiração e realização de sonhos. Parece lembrá-lo de que você está alinhado com as energias do universo e que seus desejos e aspirações têm potencial para se tornar em realidade. Esta carta incentiva você a manter a fé e seguir em frente com seus objetivos, pois está no caminho do crescimento e do sucesso. A estrela também indica que este é um momento em que você brilhará com luz própria, se destacando em tudo o que fizer e atraindo a atenção positiva dos outros. Capricórnio Hoje é um dia de grandes revelações e mudanças significativas. Você está em uma época de grande produtividade e estabilidade econômica, representada pelo Rei de Ouros. Porém, é também um momento de desapego e libertação, como indica o Oito de Copas. É vital que você reserve um tempo para descansar e recarregar as energias com o Quatro de Espadas. Prepare-se para receber notícias inesperadas que trarão muito movimento e dinamismo à sua vida, como sugere o Oito de Paus. Por fim, a estrela te enche de esperança e garante que você está no caminho certo para realizar seus sonhos e brilhar. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, as cartas indicam que você está em um momento crucial da sua vida financeira. O Oito de Ouros e o Quatro de Ouros sugerem que você trabalhou duro para alcançar uma posição de estabilidade e segurança. Este é o momento de ser estratégico e decisivo em suas decisões financeiras. As oportunidades de criar riqueza geracional estão ao seu alcance e é essencial que você permaneça focado e comprometido com seus objetivos. Sua capacidade de gerenciar e multiplicar seus recursos será posta à prova. Se você tem em mente comprar uma casa, planejar férias ou conseguir uma promoção no trabalho, o universo está alinhado para te apoiar. Porém, você deve agir com determinação e clareza. A dúvida e a indecisão podem ser seus maiores inimigos neste momento. Então confie nos seus instintos e na sua capacidade de tomar boas decisões. Além disso, seus anjos lembram você da importância de escolher seus pensamentos e frequências com intenção. Assim como você seleciona quais vídeos assistir ou quais canais sintonizar, você deve selecionar seus pensamentos e emoções. Este ato consciente de seleção pode ajudá-lo a manifestar abundância e atrair mais positividade para a sua vida. A energia que você investe em seus pensamentos de riqueza e sucesso tem o poder de se materializar em sua realidade. Lembre-se também de que a generosidade e o karma positivo desempenham um papel crucial no seu sucesso financeiro. Ajudar as pessoas ao seu redor não é apenas um ato de bondade, mas também gera energia positiva que retorna para você na forma de oportunidades e bênçãos. Mantenha seu coração aberto e disposto a dar, e você verá como o universo o recompensa generosamente. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de junho são 4, 2, 15, 24, 44, 16. Amor diário Na área do amor, as cartas indicam que você está em condições de proteger e orientar alguém próximo a você. Pode ser um amigo, familiar ou parceiro que precisa do seu apoio e orientação neste momento. Esse ato de gentileza não é valioso apenas para quem o recebe, mas também gera muito karma positivo para você, fortalecendo sua própria energia amorosa. Relacionamentos que nutrem sua alma são especialmente favorecidos hoje. É um bom momento para refletir sobre as conexões que realmente enriquecem sua vida e considerar afastar-se daquelas que não servem mais ao seu bem-estar geral. A presença do 7 de espadas e do 9 de espadas sugere que você pode estar protegendo alguém emocionalmente, mesmo que essa pessoa não esteja ciente do seu apoio. Este ato de amor incondicional é poderoso e significativo. Além disso, seus guias espirituais o incentivam a seguir sua intuição nas questões do coração. Ouça a sua voz interior e permita que ela o guie em direção a relacionamentos e situações que lhe tragam alegria e paz. Harmonia e tranquilidade são essenciais para o seu bem-estar emocional. E é importante que você se cerque de pessoas e experiências que lhe proporcionem essas qualidades. Por fim, lembre-se de que o amor é uma energia poderosa que pode transformar sua vida. Ao abrir o seu coração e permitir-se dar e receber amor livremente, você se alinha com uma vibração mais elevada que atrai bênçãos e oportunidades. Este é um dia para celebrar o amor em todas as suas formas e para cultivar relacionamentos que o nutrem e elevam. No trabalho No ambiente de trabalho, as cartas indicam que você está alcançando um ponto de maestria e excelência. O 8 de ouro sugere que você tem trabalhado duro e aprimorado suas habilidades e agora está vendo os frutos de seus esforços. Este é um momento para se destacar e demonstrar o seu valor, pois as oportunidades de crescimento e promoção estão ao seu alcance. É crucial que você permaneça focado e comprometido com seus objetivos profissionais. As decisões que você tomar agora terão um impacto significativo em seu futuro. Se você tem um projeto ou objetivo específico em mente, esse é o momento de agir com determinação e clareza. A dúvida e a indecisão podem ser seus maiores inimigos, então confie em suas habilidades e na sua capacidade de tomar as decisões certas. Além disso, seus guias espirituais lembram você da importância de manter o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Harmonia e tranquilidade são essenciais para o seu bem-estar geral e é importante que você reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. Esse equilíbrio permitirá que você seja mais eficaz e produtivo em seu trabalho e o ajudará a manter uma perspectiva positiva e motivada. Por fim, lembre-se de que o seu sucesso profissional não é medido apenas pelas suas conquistas materiais, mas também pelo impacto positivo que você causa nos outros. Ajudar e orientar seus colegas e colaboradores não é apenas um ato de gentileza, mas também gera energia positiva que retorna para você em forma de oportunidades e bênçãos. Mantenha uma atitude aberta e generosa e verá como o universo o recompensa abundantemente. Saúde Na área da saúde, as cartas sugerem a importância de cuidar do bem-estar físico e emocional. A presença do 4 de ouros e do 3 de copas indica que você pode estar lidando com preocupações relacionadas à perda ou manutenção do seu bem-estar. É fundamental que você reserve um tempo para atender às suas necessidades e ouvir o seu corpo. Seus guias espirituais incentivam você a adotar uma abordagem holística em relação à sua saúde. Isto inclui não apenas uma dieta equilibrada e exercícios regulares, mas também práticas que nutrem a mente e o espírito. Meditação, yoga e tempo na natureza podem ser ferramentas poderosas para manter o equilíbrio e o bem-estar geral. Além disso, é importante que você descanse e recarregue as energias. O estresse e a ansiedade podem ter um impacto significativo na sua saúde, e é essencial que você encontre maneiras de relaxar e liberar atenção. O autocuidado e a autocompaixão são fundamentais para o seu bem-estar, e você não deve subestimar a importância de reservar um tempo para si mesmo. Por fim, lembre-se de que a saúde é um reflexo do seu estado interior. Manter uma atitude positiva e escolher pensamentos e emoções que o nutram e elevam pode ter um impacto profundo no seu bem-estar físico. Ouça o seu corpo, siga a sua intuição e permita que a sua alma guie as suas ações em direção à saúde e à harmonia. Família e amigos Na esfera familiar, as cartas indicam que você pode proteger e orientar um ente querido. A presença do 7 de espadas e do 9 de espadas sugere que você pode cuidar emocionalmente de alguém, mesmo que essa pessoa não esteja ciente do seu apoio. Este ato de amor incondicional é poderoso e significativo. Seus guias espirituais encorajam você a seguir sua intuição em assuntos familiares. Ouça a sua voz interior e permita que ela o guie em direção a relacionamentos e situações que lhe tragam alegria e paz. Harmonia e tranquilidade são essenciais para o bem-estar da sua família, e é importante que você se cerque de pessoas e experiências que proporcionem essas qualidades. Além disso, é crucial que você mantenha um equilíbrio entre sua vida familiar e pessoal. A presença do 3 de copas e do 4 de ouros indica que você pode estar lidando com preocupações relacionadas à perda ou manutenção da harmonia familiar. É importante que você reserve um tempo para atender às necessidades de seus entes queridos e ouvir suas preocupações. Por fim, lembre-se de que o sucesso da sua família não é medido apenas pelas suas conquistas materiais, mas também pelo impacto positivo que você causa nos outros. Ajudar e orientar seus entes queridos não é apenas um ato de bondade, mas também gera energia positiva que retorna para você na forma de oportunidades e bênçãos. Mantenha uma atitude aberta e generosa e verá como o universo o recompensa abundantemente. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, você está em uma posição favorável para interagir com determinados signos do zodíaco que complementam sua energia. A presença de signos de terra como touro e virgem em sua vida pode ser especialmente benéfica. Esses signos compartilham sua abordagem prática e seu desejo de estabilidade, o que pode levar a colaborações frutíferas e relacionamentos harmoniosos. Com touro, você encontrará um aliado em seus esforços para alcançar estabilidade financeira e emocional. Ambos compartilham uma visão semelhante da vida e podem apoiar um ao outro para alcançar seus objetivos. A energia de touro o ajudará a manter o foco e a motivação e, juntos, vocês poderão construir uma base sólida para o futuro. Virgem, por outro lado, oferece uma abordagem detalhada e meticulosa que complementa a sua natureza ambiciosa. A energia de virgem pode ajudá-lo a refinar seus planos e enfrentar qualquer desafio com uma estratégia bem pensada. Esta colaboração pode ser especialmente útil no âmbito profissional, onde a combinação das suas competências pode levar a grandes conquistas. Na área do amor e das relações pessoais, a energia dos signos de água como câncer e peixes pode ser muito benéfica. Esses sinais trazem profundidade emocional e intuição que podem equilibrar sua abordagem mais prática e terrena. A sensibilidade e a empatia de câncer e peixes podem ajudá-lo a se conectar em um nível mais profundo com seus entes queridos, criando relacionamentos mais significativos e enriquecedores. Sua cor da sorte hoje A cor preferida de você hoje, Capricórnio, é o verde esmeralda. Esta cor simboliza abundância, crescimento e renovação. Incorporar o verde esmeralda em seu dia pode ajudá-lo a atrair energias positivas e a manter uma mentalidade próspera e otimista. A frase do dia A frase do dia para você, Capricórnio, é Tenho tempo, energia e dinheiro suficientes para o que é mais importante para mim. Esta afirmação o ajudará a entrar em sintonia com a abundância e a manifestar seus desejos com confiança e clareza. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia que a atração sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia!